Fala pessoal, tudo bem? Matheus Camargo aqui e hoje para trazer uma ótima oportunidade. Um loteamento aqui no município de dois vizinhos, ao lado da BRF, uma grande indústria aí que emprega muitas pessoas. Um loteamento com uma ótima infraestrutura, asfalto e iluminação já em LED, uma bela vista panorâmica. Resumindo, um lugar muito gostoso e com ótimas condições. Lotes aí com parcelas em 120 vezes e também valor à vista a partir de R$ 69.900. Um ótimo negócio para você que busca tranquilidade, sossego e também está numa cidade que vai te proporcionar ótimas condições de emprego. Então se você busca isso, entre em contato aí que vão passar mais informações para você. Curte, comenta, compartilhe. Eu vou estar mostrando agora algumas imagens aéreas do local. Beleza? Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto